Bom dia, boa tarde, boa noite, galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. É só pra explicar pra vocês, pra quem não é inscrito ainda no canal, que esse canal é pra tratar de diversos assuntos, entre tecnologia, sobre Mi Band 6, Mi Band 5 e tantas outras coisas que vocês gostam de ver aí no canal, sobre animais, sobre tudo. E o que eu achar interessante, eu vou trazer pro canal. Só isso. Beijos.